Música 3, 2, 1, viva! Eu vim pra ensinar, eu sou sinistro Eu vou ter que arrancar a orelha do próprio Ante Cristo, pra mostrar que Valdogui tinha um sentido Antes de ficar maluco, ele encontrava Um amigo, que na sua pintura Retratava o grito Nada mais do que um chamado Quando a gente escuta o chamado Da rua, mas na sua boca lua Quantas vezes tem chamado Qual é que é o preço do legado Eu sei o preço da minha mente E o que eu tenho carregado Cristo já foi crucificado O preto morri a cada esquina Porque eu moro do outro lado Mas na sua atenção meu chegado Vai falar de Rússia e Ucrânia Será um bando derrubado O Brasil vivia uma guerra antes de 94 O meu pão já lutava e o avô morreu enterrado Tartabuvi 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 Muito bem, eu não posso parar Racionais não blefou quando ele tentou explicar Que o mundo sempre é diferente De boa viagem pra cá Aí cê entendeu? Então já passo a frente Minha rima tá na mente Mano, pra desenvolver hilário Eu tenho medo dessa guerra Mas principalmente eu tenho medo das decisões de Bolsonaro Tartabuvi 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 Eu sigo nessa lei Eu só falo do que eu sei O foda é que o Bolsa Família Não aceita uma família em um mês Porra, muita coisa A gente aprenda A cuca surpreenda Eu sigo devagar O engraçado é que eu auxilio Não tem como você montar uma empresa E nem se auxiliar Aí fica difícil É muita carga Muita palavra pra passar Cê se é noção Eu não sou devagar Eu queria estar na escola estudando Mas o mundo do jeito que tá Tenho que trabalhar E o homem é que a cultura Como é o homem é que a gente vai acreditar E o homem é que o empresário É o lado contrário do mapa Tem o Pedro que é empresário Como se o senhor de jeito Com a carteira assinada Pois dá atenção, compadre O governo não dá nada Espera que o país conquistado Dê algo para o conquistador É que nenhum próprio imoção Espera ver um favelado Na faculdade Pois dá atenção, compadre A referência é diferente Você tem que mostrar a essência É porque a gente tem a consciência A competência Eles tem a herança Não põe a mão na consciência Pois dá atenção na quebrada Porque você falou que a gente Não consegue o trabalho É porque eles são aqui naquele cara Do CPF cancelado Vê meu CEP é favelado Vista embaçado A diferença Isso é o racismo estrutural Porque o governo não quer preto Trabalhando, não quer preto Estudando, não quer preto Nem com o fundamental Barulho pra batalha Satisfação A CUNCA MC Muito barulho Computados, jurados 3, 2, 1 A CUNCA ZN 1 a 1 Terceiro round na casa Bata e volta E se tu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hoppe Rippie Hoppe Eu amo essa cultura Como eu amo essa cultura Grita hippie Hoppe Hoppe Como MC, cê falou do CPF, eu sou favelado Meu trabalho é independente, importante é resistir Arrumar um trabalho, eu vou demigrar o castelo O patrão olha pra tua terno Sobre o preto, é o preto sobre o terno Prestou atenção qual é o vitário? Essa é a vida do escravo, ou bom, cidadão moderno Prestou atenção qual é a quebrada, meu compaça Por isso que eu falei que o senhor diz nessa carteira Assina a carteira, que dá besteira Vivendo que tu não quer, ainda assina tua carreira Não é moderno, cê entendeu? Eu tô no bang Optimizaram o racismo e modernizaram o sangue Você entendeu? Cê se é noção, eu tô no jeito Escolhe por que, qual é? Eu tô chutando preconceitos O racismo não tá na moda Os antigos estão do dia Você só não tá agora Presta atenção, isso que é foda O outro menor morreu ali na rua da aurora A fuga segue muito bem o nome Como é que há estilo no descarracinho Do chapiço, favelado, licitone Nunca paro nada, até porque essa é cultura Trajado de ciclone, chama feio de criatura Se ligar com as tuas casas Que já viu o trabalhador não pagar o que ele deve Presta atenção, compaça O homem que tem nome, chega bem cedo em casa Eu já vi o trabalhador não pagar o que ele deve Porque o governo não lhe deu o que ele merece Ei! Seu preto, meu rap só avonta Viu pras contas, esses poetos Aí eu não é você Espera que o governo, suas contas Vai pedir pra fogo descer Mas o outro só não pode ceder Só vai depender da tua fé que aconteceu Realmente, a gente se expressa Ele falou de fogo Água não chega no sertão Alguém liga para a conversa Ei! Você sabe a noção do que aconteceu? Sem problema, tenta me julgar Meu problema é o mesmo que o seu É porque eu sou sinistro Dois anos de governo, de PT Transposição do São Francisco Tu acha isso bonito? O povo morrendo de fome Que foi abrir a obra Foi 17, Deus de Cristo